Vem nessa comigo Vamo nessa Juntinho Juntinho, isso é uma viagem Não dá nem pra parar pra descansar Vamo cavar o lugar a noite toda Vou cavar o lugar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a sorte E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia lua e o sofoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavaltada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas voltam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda é brilhante manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavava sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza dessa hora O amor cavava sem saber É nóis É nóis